Vá, como é que é? Não, achei que é necessário. Amanho dá uma volta, ele está a sair de inveja. Eu acho que sim. Vá, sai daqui, estás a empatar. Acha que eu vou morrer? Acha que eu fazia isso? Não sei, fazia. Como é que é que eu... deixa eu lá falar. Acha que é melhor eu sair daqui. Isto é pior que o bicho da terrestre que anda para aí. Olha, deixa eu falar que aquilo é todo dentro. Como é que é, o que é que faço agora? Vamos dar aquele que a bocado vou trabalhar. No? R, não, não é preciso, carregue no D que está aí nesse painel. E agora vira as rodas todas para este lado, para aqui. Que é para seguir isto. E pode começar a andar. É só acelerar. Acelerar e travar, mais nada. Pode vir tudo, vir tudo, vir tudo que é para passarmos. Exatamente. Agora vir tudo, porque está aqui só para abrir a canção.